Olá, sou Hilary Cruz do portal AM1. Em Atalaia do Norte, apenas 7% da população de 15 mil habitantes estava ocupada em 2020, segundo o IBGE. O município amazonense fica na tripse fronteira amazônica, região de intensos conflitos por conta do tráfico de drogas e de interesses fundiários. O valor médio do litro da gasolina saltou de R$ 5,59 para R$ 6,59 na quarta-feira em Manaus. O aumento ocorreu após a volta parcial de impostos federais para a gasolina e o etanol, que previa um acréscimo de R$ 0,34 no preço do combustível. Para essas e outras informações, continue nos acompanhando através de nossas redes sociais, portal AM1, informação com qualidade. Música Música